Última hora direto da SBC Summit Rio, a maior feira de beth do mundo. Estamos aqui na IGESBET com a Sofia, que vai falar um pouco pra gente sobre o trabalho da IGESBET. Oi, tudo bem? Então, a nossa empresa trabalha aqui no mercado brasileiro, hoje há cinco anos, e com cada ano nós tentamos atrair as pessoas de meios diferentes. E é muito orgulho pra gente que a partir desse ano, do ano que vem, a nossa empresa vai ter uma licença e funcionar no mercado regulado. É uma grande coisa pra gente, e espero que isso nos vai levar ainda mais clientes, mais embaixadores legais, igual a José Aldo. Então, a nova época tá chegando, e esperamos que vamos achar o lugar certo lá nesse novo mercado. E vocês trabalham com todos os esportes? Como é que funciona? Nós trabalhamos com tudo. Ainda fazem todos os países, todos os esportes menos proibidos, ligados com sangue, luta de animais, isso a gente não faz nos mercados regulados. Então, o cibersport é nosso foco nos últimos anos, respondendo às tendências globais. Então, estamos abertos pra qualquer necessidade do lugar onde nós funcionamos. O Brasil já conhecemos bastante, espero que tá tudo bem com a nossa oferta, e estamos indo pra outros países, críquete, beisebola, o que a gente quer, nós providenciamos. E aqui temos o grande embaixador José Aldo, né? É, já é o segundo ano que ele participa de nossos eventos, cara, é super legal. É um prazer trabalhar com ele, a gente gosta dele, eu tô vendo. Quando ele aparece, quando ele entra no prédio, eu tô ouvindo, deixa eu ser, deixa eu ser, legal. Muito obrigado, última hora direto do Ishten Sbert. Obrigada. Beleza aqui.